Fala pessoal, tudo beleza? Senhor Linguiça aqui e hoje eu quero mostrar para vocês um teste, no caso vários testes do emulador de Nintendo Switch é um dispositivo com a nova geração de chips da Qualcomm, o chamado Snapdragon 8 geração 1 a gente tem aqui o canal do Egg NS, o Egg NS é o primeiro emulador funcional de Nintendo Switch que a gente tem para Android e eles postaram aqui alguns testes, no caso aqui na versão 2.1.7, a última versão do emulador, com o Xiaomi 12 foram vários jogos, a gente pode ver aqui, tem o Super Mario Odyssey, o Zelda, jogos do interesse de todos e a gente vai ver se teve alguma melhora significativa devido a esses novos chips que dizem ter uma potência superior os da geração anterior, certo? Está o link aí na descrição caso você queira ver, a gente vai ver também um teste aqui estendido, né, do Zeldin, lá do Bilibili, Bilibili é o YouTube da China e também outro teste aqui, no caso que o Tech Utopia pegou também do Bilibili, né, só para eu fazer uma comparação aqui para vocês, certo? então vamos começar primeiro com o Super Mario Odyssey, antes da gente começar um fato interessante, né, minha câmera está aqui peraí, deixa eu puxar isso aqui, ó, se eu puxar aqui para vocês, deixa eu puxar aqui um pouquinho a gente tem o vídeo, ó, o vídeo aqui, né, está demarcado e aqui em cima, ó, vocês podem ver que está cortado né, está cortado isso aqui, eles colocaram uma censura, tá, creio eu, tá, creio eu que não foram eles, né, que fizeram esse teste aqui creio eu que está cortado, porque é lá do Bilibili, o lugar que eu falei para vocês, que é o YouTube chinês provavelmente alguém fez o teste disso aqui, eu não tenho certeza se foi a própria equipe que fez senão não tinha por que, né, talvez censurar esse tipo de coisa, né, então vamos dar aqui um full screen, gente parece que está em ultrawide, é, mas vocês podem ver, vou diminuir o som para mim aqui vocês podem ver que essa parte está rodando a 64, né, o uso da GPU bem baixo até é, mas vocês sabem que essa parte aqui, ela é conhecida por ser totalmente leve, né, na época que eu testava aqui o Yuzu no meu i5-3570, essa é uma parte que funcionava muito bem, né, a partir do momento que a gente saía daqui é, começava aí em 30 quase por segundo, coisa do tipo, né, eu achei interessante eles postarem a equipe da Guinness por essa parte aqui, porque como eu falei, ela é bem leve, né, ela não serve de benchmark pra você ter uma noção mesmo do desempenho, né, e é por isso que eu quero mostrar pra vocês outro vídeo deixa eu deixar engatilhado aqui perto do Pokémon, né, eu quero mostrar outro vídeo pra vocês que é lá do Bilibili, provavelmente a mesma pessoa, né, que a pessoa sai daqui, ó, sai daquele lugarzinho e isso aqui, ó, só de entrar nisso aqui na época lá do i5-3570, né, já caía muito, vocês podem ver que está segurando, né, nesse Snapdragon 8 geração 1, né, está segurando o jogo aqui nos 60 quadros por segundo, vocês podem ver que o uso da GPU subiu muito, tá, mas aparentemente está segurando o game, né, a 60 quadros, o que é excelente, né, a gente, vale lembrar que esses testes estão sendo feitos aqui é totalmente sem RECs, tá, sem nada mesmo, é, deve ter mudado só alguma configuração do regulador, eu não sei se está no modo DOC e tudo mais, mas está rodando muito bem, essa parte é bem pesada, atualmente quando ele vai subir aqui, ó, quer ver, ele vai subir isso aqui, caía muito a taxa de quadros antigamente, cai um pouco, vocês podem ver que vai pra 50, mas fica acima de 50, deixa eu ver ali, ó, fica acima de 50, o que é excelente, excelente para um telefone, infelizmente, né, é, é um topo de linha, é, tem que ser um topo de linha para você segurar, né, a 60 quadros por segundo, mas não deixa de ser, né, um resultado bem impressionante, né, vamos voltar aqui, ó, voltar agora o Pokémon Sword, Pokémon Sword rodando bem também, eu achei que está rodando bem, aqui, é, certas partes podem ver que renderizam aqui, é, todo o horizonte, né, não consegue segurar 60 quadros, tá, não consegue segurar 60 quadros, mas fica sempre acima de 30, tá, o que é excelente, dentro da casa fica 60, obviamente, um ambiente fechado, né, mas aqui está sempre acima de 30, né, o que é excelente, eu esperava um resultado melhor, né, esperava um resultado melhor, se eu não me engano, já dá para você conseguir esse resultado em telefones com chips inferiores, mas, tá bom, ó o Crys, o Crys eu não sei como é que roda no Yuzu, mas não é dos jogos mais otimizados, né, mas está rodando perto dos 34, eu não considero isso aqui jogável, tá, isso aqui eu não considero jogável, falta a otimização por parte do emulador, é uma coisa que a gente vai falar neste vídeo também, é um jogo muito bugado, muito bugado mesmo, eu não considero a experiência boa para o Crys, né, aqui o Pokémon Let's Go, achei interessante que ele cai bem a taxa de quadros, ó, cai para cima de 30, para baixo de 30 no caso, né, e é um jogo que aparentemente não era para ser tão pesado assim, né, pelo menos com esse chip eu achei que ele seguraria 100% do tempo, 30 quadros por segundo, né, nas batalhas obviamente que a gente vai ver ali, é 34, porque é bem leve, se eu não me engano, acho que até no meu telefone com 845, né, você consegue 34, você pode ver que está 60, está com um modzinho, né, de 60, mas está aí o resultado também que eu não achei grande coisa não. Primeiro Baioneta, funcionando muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, é, esse jogo, se eu não me engano, ele funciona 60 mesmo, tem umas quedinhas, né, mas está funcionando muito bem até, ó, dá uma queda aqui na ceninha, mas no gameplay, o gameplay está funcionando bem, o gameplay é bem pouco aliás, bem pouco no gameplay, já pulou aqui para o Brilhante Diamond, que está funcionando de boa também, esse é um jogo que tem FPS dinâmico, isso ajuda para caramba, ajuda para caramba, para caramba, para caramba, e segura bem também, no meu dá umas quedinhas, mas podem ver o uso da GPU, ó, lá em cima, porque colocaram 64, colocaram para rodar a 64, se colocar em 30, em 30, creio que é sucesso, sucesso, mas ainda assim tem partes que ele roda a 30, né, tende a cair, mas é normal, creio eu também, a gente tem o Zeldin aqui, ó, o Zeldin eu vou mostrar ele já, já, vamos deixar aí para o final aqui, vamos pular para o Astral Chain, tem aqui o Astral Chain, que eu fiquei impressionado, está o jogo segurando tranquilamente aí, 34 por segundo, isso aqui é um jogo pesadíssimo, pesadíssimo, devido aí ao seu processo, né, de conversão de texturas a STC, né, isso pesa para caramba, eu achei o resultado até bem bom, né, 34 por segundo, quase constantes aí, é um gameplay até bem suave, né, 64, obviamente, aí não dá conta, mas com o gameplay padrão de 34, eu achei bem interessante, é, bem interessante mesmo, porque eu falei, é um jogo bem pesado, né, mas eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição, caso você queira dar uma olhada, os primeiros celulares com esse chip estão brotando, a gente tem o Motorola Edge X30, né, e o Xiaomi 12, se eu não me engano, são apenas esses dois por hora, que tem essa nova geração de chips, se tiver algum outro, deixa aí nos comentários, tá, por último, aqui a gente tem o Metroid Dreads, Metroid Dreads muito leve, muito leve, lembrando que se você está na versão 2.1.7, tem algumas configurações específicas que você precisa fazer para bootar o game, tá, muitas pessoas relatam que ele não boota, né, eu estou esperando chegar meu Poco X3 Pro, porque com 8 GB, né, com 8 GB de memória interna, você consegue ter uma melhor experiência com esse jogo, né, como eu tenho 6 aqui, fica complicado para bootar, mas esse chip consegue tranquilamente, ó, 64 constantes, é esperado, um jogo bem leve, né, deve ser uma experiência muito boa, é, rodar ele no celular, né, com certeza, um jogo excelente. Agora, gente, vamos mostrar o Zeldinho aqui para vocês, vou pegar o vídeo do Bilibili, que é o vídeo que, creio eu, eles pegaram, né, deixa eu ver aqui o que é o full screen, acho que é esse aqui mesmo, deixa eu diminuir aqui o volume, podem ver, ó, está o FPS aqui em cima, o homem deu um zoom aqui, a pessoa deu um zoom aqui em cima, né, é, está rodando, gente, um pouco melhor, né, do que o esperado, né, a gente tem esse jogo na versão, nos chips atuais, no 888, né, eles relatam que é para rodar a 15, né, a gente já sabe, eu já mostrei aqui para vocês, que com modificações no jogo, baixando texturas e coisa do tipo, você consegue rodar a 30, quase, quase 100% do tempo, inclusive com chips mais fracos, né, esse jogo, como eu falei, aparentemente está sem nenhuma modificação, né, e, gente, aqui tem um problema muito sério, né, muito sério, eu considero muito sério, eu esperava um desempenho maior, né, e isso nos mostra o seguinte, né, mostra para a gente que o que está problemático, gente, é o emulador, um chip dessa capacidade tem total potência para você rodar um jogo desse aqui, a 30 quadros constantes, né, porém, né, o emulador, eu considero ele, né, ainda muito mal feito, né, mesmo ele rodando as coisas, eu considero ele muito mal feito, porque é um port, né, um port do Yuzu, que eu falo para vocês, e é um port nem um pouco assim, é, bom, né, igual a gente vê no Darwin Pest 2, por exemplo, né, com otimização, com código feito voltado para o Android, creio eu que esse chip tem total capacidade de rodar, né, esse, um jogo desse calibre que é o Zeldin, tranquilamente, é o que a gente não vê aqui, teve uma melhora bem pouca, né, é bem pouca comparada ao chip 888, por exemplo, né, e isso mostra para a gente que o gargalo mesmo está no emulador, não interessa se você tem uma performance bruta, né, aumentada por parte do chip, se você não tem uma otimização do emulador, né, e a equipe do Agnes está demorando muito, demorando muito para atualizar o emulador, a gente está vendo o Yuzu com mudanças constantes, né, sempre trazendo melhorias e eles não se mexem para isso, né, eu não sei se eles estão trabalhando em algo novo, né, para trazer, para aportar, a gente não tem nenhuma informação, eles ficaram muita conversinha fiada a respeito da versão 2.1.7, que não mudou porra nenhuma, né, uma versão que só trouxe frufru ali do modo VIP, não teve nenhuma mudança mesmo por parte de programação em termos de performance, compatibilidade e coisa do tipo, na verdade, essa versão 2.1.7 trouxe até algumas regressões, como eu falei, muitas pessoas falaram que o Metroid Dread não está mudando de forma adequada, né, e por aí vai, então a equipe tem que dar um jeito aí, porque o Skyline está vindo, está vindo e ele vai ser atropelado, né, igual aconteceu com o Damon Lixo lá, mas foi atropelado, sem dó, minha, sem dó, e é isso que vai acontecer com o Egg NS, tá, essa é a minha previsão, mas está aí, gente, os resultados, poste aí, ó, nos comentários, o que você acha desse chip, né, desse chip Snapdragon 8 geração 1, né, como eu falei, e não compensa, dependendo do preço, né, você pegar um telefone desse, um telefone caro, né, para você pensar somente em emulação de Switch, compensa aí pegar o intermediário, é, como eu falei, espera o meu Poco X3 chegar, que eu vou começar a fazer testes aqui para vocês, para a gente ver o que a gente consegue rodar de Nintendo Switch no momento, utilizando o Egg NS e o Skyline, tá, pessoal, é isso, muito obrigado a todos, agradeço demais, os links dos vídeos estão aí na descrição, caso você queira dar uma olhada, à medida do tempo, quando forem chegando mais testes, né, dessa geração nova de chips, testes relevantes, eu trago aqui para vocês também, beleza, muito obrigado e fui!